Para Porto Alegre, voe sempre pela Varig, com o melhor serviço de bordo, a tradicional cortesia da pioneira, os melhores horários e as mais modernas aeronaves. Todos os dias, muitas vezes por dia, há um voo da Varig para Porto Alegre à sua disposição. Alegre para Porto Alegre Conheça Salvador e a Bahia, viajando pelo Electra 2 da Varig. Alegre para Porto Alegre Em Brasile, ecco, andiamo! Em nossa terra, Leonardo chegou, e entre mil garotas, de uma se enamorou. Monalisa, Monalisa, sorriso encantador. Monalisa, Monalisa, vai estar em Lillevon. Pela Varig, pela Varig, voou, voou, voou. Rio Roma, sem escalas, prosseguindo para Copenhagen. É um consórcio. A excursão é ótima. Apenas 86 cruzeiros novos mensais e sem entrada. A sua também é para qualquer parte da Europa ou da América? Claro! Inclui passagens, hotéis, recepções, passeios. E dólares para as despesas pessoais. Engraçado. A nossa também. Seu consórcio tem garantia de banco? Claro! Do banco de expansão industrial e banco de crédito nacional. É, qual é o consórcio? Consórcio Turístico Maringá. Mas então é o mesmo. Consórcio Turístico Maringá. Consulte Maringá Passagens e Turismo ou uma das agências dos bancos de expansão industrial e crédito nacional. Rio, Lisboa, Paris, Madrid, Londrina, Roma, Suri, Frankfurt, Beirutti. Agora, Europa com o 25% de descuento por lá. Parigi, Parigi, Parigi. Agora, Caracas, Miami e Nova York. Parigi, novo serviço da Parigi com o Caravelli. Lá fora, acima de 10 mil metros, o frio azul das grandes altitudes. Dentro, o cálido conforto. A tradicional cortesia Parigi. A Enced-N A Encerramento. Lá fora, acima de 10 mil metros, o comor e cuffe azul das grandes altitudes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu crédito é tão grande quanto o Brasil. Use-o viajando para qualquer das 64 cidades que depositamos na sua conta. Crédito instantâneo. Crédito permanente. Credivari. É como se você tivesse um avião particular. Navarig é assim. Voando pela pioneira, você está a bordo de sua casa. Ele é veloz como um jato. Silencioso como jato. E é 20% mais barato. Ele é o Eletra. Eletra 2 da Varig. O maior e mais veloz jato hélice. Você só viaja de avião? Sim, sempre nos jatos da Varig. Agora também no Superadvance. Varig inicia no Brasil a era do jato puro. Voando com o Caravelli. O Caravelli com os reatores da Ré é um achado da engenharia francesa. As asas ficam livres para cortar o espaço. Com a grande velocidade e os reatores da fuselagem, o ruído fica muito para trás. O silêncio é absoluto. Não há a menor vibração. Varig, a pioneira no Brasil também da era do jato. Varig para as cidades do norte. Seis voos por semana com o Super Constellation de luxo. Nos moderníssimos quadrimotores da Varig, o voo é mais rápido e muito mais confortável. Pela mesma tarifa de convertos, você viaja para Recife, Natal, Fortaleza, São Luís e Belém pelo Super Constellation de luxo, com o melhor serviço de bordo e a tradicional cortesia Varig. Os jatos Boeing continuam na frente. 250 Boings estão servindo 22 companhias aéreas, as melhores da América e da Europa. Construídos para liderar por muitos e muitos anos, os jatos Boeing transportam atualmente mais de 32 mil passageiros por dia. Os jatos Boeing são os mais experimentados em todo o mundo. Por essa razão, foram preferidos pela Varig. Direto e mais rápido para Nova Iorque. Este avião é moderno, para frente. Todos os dias antes de voar, ele toma seu banho. Banho sofisticado, com shampoo. Depois é escovado e o aspirador de pó termina a toalete. Alimentação farta e deliciosa a bordo. Anos de experiência, campeã da cortesia. Tudo para atender você, nosso passageiro. É a Varig, voando a mil pelo Brasil. Dois, quatro, seis, oito. Na classe econômica do novo DC-10 da Varig, os lugares estão distribuídos de dois em dois. Você está sempre junto a um corredor. Por isso, a Varig lançou o DC-10. O jato de primeira grandeza. Para ter mais espaço para seu conforto. E, por que não, para seu passeio.